Pessoal, vamos falar da ameaça à obra de ampliação e a concessão do aeroporto Santos Dumont. Vamos entender esse negócio, que é um negócio bastante sério. Essa notícia foi sugerida por Bolso Alien, o devorador de mundos. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, está previsto para o ano que vem o leilão do Santos Dumont no Rio de Janeiro e de Congonhas, em São Paulo. São dois dos aeroportos mais usados do país. Eu, particularmente, moro pertinho aqui do Santos Dumont. Uso direto o Santos Dumont. É muito conveniente. Aliás, aqui no Rio, todo mundo prefere o Santos Dumont do que o Aeroporto Internacional. Talvez com exceção do pessoal que mora lá na Ilha do Governador. Não porque o Internacional não seja bom, coisa e tal. É grande, tem uma pista muito maior e coisa e tal. Mas pelo fato de que, para se chegar no Aeroporto Internacional, você passa por alguns gargalos de trânsito enormes aqui no Rio de Janeiro. Então, dependendo da hora, você pode pegar engarrafamento, pode perder o voo, pode dar problema. É sempre uma chateação toda chegar lá no Aeroporto Internacional. Pois bem, então o Aeroporto Internacional já foi privatizado no passado. Ele já é comandado por uma empresa privada que está fazendo obras e coisa e tal. E, de fato, existe um problema de que todo mundo prefere o Santos Dumont. É pertinho do centro do Rio, é mais fácil para todo mundo pegar voo no Santos Dumont. Para mim, particularmente, é 10 minutos daqui de casa, eu chego no aeroporto. Enfim, o grande problema do Santos Dumont é que a pista dele é muito curta. Então, aterrissar no Santos Dumont é uma experiência única. Eu tenho certeza que vocês já experimentaram, quem já viajou de avião aqui para o Rio. O avião para, quando toca na pista, o cara já puxa todo o reverso lá, o reverso da turbina. Já freia, não sei o que lá, se eu tiver com o celular na mão, o celular vai parar lá na primeira fileira. Tem que tomar cuidado, porque é muito emocionante mesmo a frenagem lá no Santos Dumont, porque a pista é curta. O cara tocou ali, tem que frear, né? Mas o Santos Dumont não tem só lado negativo, não. Ele tem um outro lado positivo, além de ser perto do centro do Rio, que é o fato de que ele é já num aterro na Bahia. Isso significa que do lado dele só tem água, não tem nenhum prédio, não tem nada muito significativo. Tem o pão de açúcar de um lado e tem o centro da cidade do outro lado, mas são coisas mais afastadas, não tem nada que afete diretamente ali a cabeceira do Santos Dumont. Então, é relativamente fácil ampliar a pista dele. Só que aí você cai no problema da licença ambiental, que você sabe como é que acontece essa coisa, né? Ah, não, não pode aterrar a Baía de Guanabara, não sei o que, vamos preservar a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara já diminuiu 30% da área dela desde a descobrimento aqui, porque todo o centro do Rio é aterro, coisa e tal. Ah, não vamos parar agora, não pode aterrar mais. Cara, pelo amor de Deus, isso é uma idiotice isso. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês como é que era o projeto do Santos Dumont antes, né? Ou seja, é o projeto atual para o Santos Dumont, ele vai ser privatizado, e a empresa que ganhar a obra vai ter que fazer essas alterações. Então, repara, hoje, vocês lembram, eu volto e meia fazendo diários da quarentena, eu venho de bicicleta até bem pertinho aqui, até mais ou menos essa rotunda aqui, que é onde fica a entrada e tem a cabine aqui, eu não posso passar daqui. Hoje ele vem aqui e já termina logo aqui, já faz a curva para chegar nessa escola aqui da Marinha, né? Isso aqui é um centro de formação da Marinha que tem aqui na ilha de Villegagnon, né? Aliás, só uma curiosidade histórica, essa ilha aqui é onde os franceses estavam quando eles invadiram o Rio de Janeiro, eles estavam nessa ilhazinha, nessa ilhotazinha, antes aqui era tudo mar, não tinha ligação com a terra, foi tudo já aterrado aqui, enfim. Então, o aumento da pista consiste em, olha só, chegar um pouquinho pra cá, então vai ter um pequeno aumento real da pista aqui, mas principalmente vai se ganhar uma área de escape aqui pro avião, tanto aqui quanto do outro lado também. Hoje também isso daqui é cortado aqui, ou seja, a pista acaba, acabou. Então aqui vai ter mais um pouquinho de pista e uma área de escape do lado de cá também, né? E veja, o Santos Dumont, então, ele tá numa posição privilegiada, porque em tese você pode ampliar muito essa pista, né? Ao contrário de Congonhas, que não tem pra onde aumentar Congonhas, porque fica no meio da cidade, vai desapropriar prédio, não tem como fazer isso, sairia caro demais. Aqui não, é só sair aterrando, né? Pra cá, o Santos Dumont não pode crescer muito, porque aqui fica a linha das barcas, né? As barcas que fazem Rio-Niterói saem da Praça 15, que fica mais ou menos por aqui, e atravessam esse trecho aqui no Plano de Niterói. Então, se você aumentar muito pro lado de cá, as barcas teriam que dar uma volta aqui e iria atrasar o trajeto Rio-Niterói, então não seria uma boa ampliar pro lado de cá. Mas pro lado de cá, você ainda pode ampliar bastante essa pista aqui, pode ampliar bem mesmo, porque seria até positivo aqui. A Praia do Flamengo fica bem pra cá, né? Ainda tem muito tempo aqui pra isso aqui chegar perto da Praia do Flamengo, e isso aqui, pra Marina da Glória, que fica aqui, seria uma espécie de quebra-mar, fica até melhor pro pessoal da Marina da Glória, né? Mas aí vem o pessoal, ah, não, mas tem um caranguejo verde de costa amarela, que não sei o que lá, que só tem aqui, nesse lugar aqui. Então não pode construir, não pode aterrar, não sei o que lá. Enfim, estão fazendo essa sacanagem com essa obra, né? Essa obra já estava definida, além da pista, só pra complementar pra vocês, teria um aumento aqui no número de pontes, né, no aeroporto. Hoje o Santos Dumont tem só seis pontes, aquela ponte, aquela finger, né? A finger pra você entrar no avião tem só seis finger, e ganharia mais seis, né? Teria uma ampliação pra cá com dois aqui, teria uma ampliação do lado de cá com mais um aqui, e teria essa outra parte toda nova aqui, do outro lado da coisa, com mais três aviões aqui. Então teria uma nova sala de embarque e desembarque lá do lado de cá, com finger pra agilizar a entrada e saída, né? Eles não podem atravessar com essa passarela pro lado de cá, porque aqui, pra quem não sabe, tem um mural, uma entrada bonita, que é tombada pelo patrimônio histórico, então, eu acho uma besteira isso também, eu acho que o mercado resolve essas coisas muito melhor, se você gosta do mural lá, tira um monte de foto, filma, faz um vídeo 3D pra todo mundo lembrar de como é que era, e depois taca asfalto nisso aqui, bota o negócio aqui, pronto. Resolve-se o problema muito melhor do que ficar com essa punhetação mental de patrimônio histórico, porra, para com isso. Mas enfim, tem um mural grande aqui, que o pessoal, logo você entra no aeroporto, e não pode mexer nisso, aparentemente, então não poderia ampliar isso aqui mais pra cá, e tiveram que construir todo um novo terminal do lado de cá, né? Mas enfim, essa é a obra que eles estão prevendo, vai aumentar a capacidade de voo do Santos Dumont, inclusive aumentar a pista, facilitando um pouco, jogar, vai ter aviões um pouco maiores pousarem no Santos Dumont, né? Veja, pra cá também, uma coisa que eu lembrei agora, né? Você pode ampliar à vontade na água, mas lembra que pra cá, nessa direção, está o Pão de Açúcar, né? Hoje, os aviões, eles já alinham antes do Pão de Açúcar, então se você está no Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, no Morro da Urca, você vê os aviões de cima pra baixo, assim, é muito legal até você assistir o pouso dos aviões quando é nesse sentido, né? É bem bonito mesmo, mas se ele vier mais pra cá, talvez o Pão de Açúcar comece a se tornar um obstáculo preocupante aqui, e lembra, o Pão de Açúcar não tem muito como mover ele de lugar, né? Ou seja, não tem jeito, ele vai ficar ali. Mas de qualquer forma, assim, só esse aumentozinho pequeno da pista aqui, não é um aterro enorme que eles estão fazendo, me parece uma coisa perfeitamente razoável. No entanto, a oposição aqui no Rio de Janeiro, exatamente com o intuito de prejudicar Bolsonaro, não quer que façam o leilão de privatização ano que vem, ano que vem, ano de eleição. A privatização do Santos Dumont e de Congonhas vai ser certamente um fato que o Bolsonaro vai usar na eleição dele. A Câmara do Rio de Janeiro revogou a LERJ, que é a Assembleia dos Corruptos do Rio de Janeiro, revogou a licença que foi emitida pelo INEA. O INEA é o órgão ambiental aqui do Rio de Janeiro, acho que em São Paulo é setésimo, né? Cada estado tem um órgão ambiental, então o INEA é o aqui do Rio de Janeiro, é a antiga FEEMA, que eles trocaram de nome, que tinha um nome tão sujo, que nem resolveu trocar pra INEA. e no final das contas deram a licença pra construção, pra essa ampliação. A Assembleia do Rio revogou a licença. Por quê? Porque o deputado entende de meio ambiente, estão muito preocupados com isso, né? Não, olha só a desculpa que eles deram. Não, é porque aí vai tirar gente do Aeroporto Internacional do Galeão. Não, amigo, é tudo empresa privada, cara. Deixa o mercado decidir esta porra, que negócio é esse? Não, vamos dificultar aqui, porque é pra não prejudicar o outro lado de lá. Ah, para com isso, cara. Pelo amor de Deus, deixa o mercado decidir. Se deixar, se não atrapalhar, se não tiver político corrupto atrapalhando as coisas, daqui a pouco tem tanto voo no Rio de Janeiro que o Galeão vai estar cheio também. Porque, repara, o grande problema aqui no Santos Dumont é que ele tem uma pista só, e não tem muito como fazer uma outra pista aqui com tamanho suficiente. A não ser que acabe com esse negócio da Marinha e faça um aterro grandão aqui, aí daria pra fazer talvez duas pistas aqui. É, dá pra ampliar pra duas pistas aqui, mas pra quantidade grande de voo e pra avião muito grande, só o Galeão mesmo, não tem jeito. Então não tem problema não, cara. Esse negócio de ficar fazendo, ah, não, temos que atrapalhar aqui um pouco, não pode deixar melhorar o Santos Dumont, porque senão vai prejudicar o Galeão. Caramba, que ideia torta é essa? Tem que facilitar o máximo, tem que deixar a escolha do indivíduo. O indivíduo escolhe onde é que ele é, se ele quer o Santos Dumont, se ele quer o Galeão. Ah, mas aí vai falir o Galeão. Então foda-se, porra, é pra falir mesmo. Se tem recurso empenhado em um negócio que não é o interesse das pessoas, é pra falir mesmo, é pra liberar o recurso pra outras coisas que as pessoas querem. De repente, fecha o Galeão, faz um grande condomínio ali, tem um monte de apartamento novo naquela região, olha que ótimo. E amplia isso aqui, bota isso aqui aterrando, esse negócio todo do Santos Dumont, olha que maravilha. Esse negócio do pessoal ficar, ah, não, mas a gente já investiu, não sei quanto, não sei o que lá. Não interessa. A decisão você toma daqui pra frente, o que foi investido pra trás, não interessa. Então, fica os deputados do Rio, que certamente receberam propina pra isso, eu só consigo concluir esse tipo de coisa, porque vamos combinar que eles não têm informação nenhuma pra dar, ou deixar de dar, licença ambiental, para o que quer que seja. Então, no final das contas, fizeram esse negócio aqui, na política, mesmo na politicagem barata, deve ter rolado dinheiro, eu só acredito nisso. Eu espero que isso aqui seja derrubado mais adiante, porque, sinceramente, só prejudica todo mundo, não ajuda ninguém. Ah, mas vai ajudar o pessoal do Santos Dumont? Não, porra, tá prejudicando todo mundo, o pessoal que você tá ajudando, essa ideia até de muitos estatistas, não vamos aumentar o imposto pra ficar... Não, tem que tirar todas as barreiras, deixa o mercado decidir, quando o mercado decidir pro lado, é a melhor coisa, é porque você tá alocando o recurso da forma ótima. Quando você tá alocando o recurso, se não vamos dificultar aqui pra divergir o recurso pra lá, você tá tornando a economia toda menos eficiente. É isso que faz o governo atrapalhar mais do que ajudar. O governo só concentra a renda, só atrapalha a economia, tem que acabar com essa porcaria. Deixa ampliarem a merda do Santos Dumont, caramba. É o meu aeroporto de estimação aqui que eu uso pra tudo, deixa ampliar esse troço. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.